Porque quando nós damos marcha-ré no carro, o barulho do motor fica diferente Comparado a quando a gente anda com o carro pra frente E aí, tem ideia? Eu gostei da pergunta, inclusive, quem enviou ela foi o James Bass Olá Adriano, gosto muito dos seus vídeos Sou da praia de Gaibu, litoral do Cabo Santo Agostinho, Pernambuco Opa, um grande abraço pra você aí Gostaria de saber por que os motores dos carros emitem um som diferente Quando estão andando em marcha-ré Bora saber Na realidade, isso acontece por conta de uma série de fatores Claro que também depende do carro, depende muito do tipo de transmissão Enfim, então esse barulho diferente que acontece na questão do motor É porque as engrenagens usadas pela marcha-ré Não é a mesma engrenagem utilizada para a marcha pra frente Elas geralmente têm formatos e desenhos diferentes O que também resulta num diferente som quando engatado A relação das engrenagens utilizadas na marcha-ré São mais baixas quando comparadas com as outras marchas Isso significa que o motor precisa trabalhar em rotação diferente Ou seja, geralmente mais altas Para atingir uma certa velocidade em marcha-ré O que também resulta num som diferente E por fim, as engrenagens retas Em algumas transmissões é utilizada engrenagem retas para a marcha-ré Ao invés daquelas engrenagens tradicionais conhecidas como helicoidais Em algumas transmissões, a marcha-ré usa engrenagens retas Ao invés de engrenagens helicoidais Que são usadas nas marchas da frente E essa engrenagem reta Produz muito mais ruído do que as demais engrenagens Que no caso é das helicoidais Isso devido ao contato direto e brusco Entre os dentes da engrenagem O que também resulta num barulho maior